E a Polícia Militar realizou em São José do Jacuri um treinamento simulado de explosão a caixa eletrônico, que é o crime mais conhecido como o Novo Cangaço. A atividade contou com a participação de diversos militares que tiveram a oportunidade de simular a ocorrência de alta complexidade. Na ação foram utilizados figurantes, drone, armamentos de alta energia com o intuito de se aproximar da realidade. O treinamento faz o militar se sentir em ambiente hostil e reforça técnicas e táticas de deslocamento e enfrentamento a esse tipo de crime.